Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera É um novo método assim, que não é tão novo assim Pelo menos eu não tinha gravado ainda Se você está fazendo Frozen Money sem precisar da mensagem de alerta rapaziada É exatamente isso E para aqueles que veem aquela bendita e miserável mensagem de política da Rockstar galera Se ela vir, a gente vai fazer com ela mesmo Se não vir um alerta da internet, a gente vai fazer com ela mesmo Então se liga no vídeo, vai arrebentando no botão de like Método, aqui vou gravar no PS4, tá bom? Mas assim pessoal, eu não testei ainda no Xbox Mas vocês e a galera do Xbox, eu peço que façam o que? Testem, porque pelo que eu vi, não consegui testar ainda Pelo que eu vi, vai dar Mas ainda não testei, ok? Então testem por mim E dê um feedback nos comentários E se der tudo certo, eu já vou e gravo para vocês também Do método do Xbox Então é assim, todos vão conseguir fazer Independente da conta, pegar o alerta ou não Tá bom? Esse método é a mesma coisa, tá? Então vamos para os pré-requisitos aqui no online Vamos deixar a nossa restauração em última localização Tá bom? Eu vou vir aqui em GTA Online Vou vir aqui em opções E vou vir aqui em organização de partida Eu vou deixar fechada Por quê? Porque na hora que a gente fazer o level também A gente vai arrebentar no level também Pode fazer level top Você precisa ter as figuras ou as cartas Ou os jammer O jammer é ruim demais para fazer, mas dá também Mas é péssimo galera Tem que ser carta ou figura Se você não pegou, não coletou na sua conta As figuras, você vai conseguir aumentar o seu level Se você coletou, vai só comprar tudo de graça Dinheiro congelado, tá? Aqui em inventário, pessoal Em colecionáveis aqui, ó Tá aqui, ó Tá? Essa conta aqui Ela só tem uma figura Pega de 100 Né? E as cartas não pegou nenhuma Então galera Vou conseguir o pau level top, tá? Você precisa ter o valor da grana que você quer comprar Pô, irmão Eu quero comprar o avião de luxo lá De 10 milhões lá Do site dos aviões lá Ah, você consegue Você precisa ter 10 milhões para você comprar Tá certo? Você quer comprar o de luxo? Você consegue Você precisa ter o valor dele para você comprar Só que não vai sair o dinheiro Você só precisa ter o valor para o jogo entender que você está comprando Mas não vai sair nada da grana ali do seu Do banco ou da mão que você está usando o dinheiro Fechou? Então a gente conta com a ajuda de um amigo Quem está me ajudando aqui é o Lanzinho Parceraço da gente aí Membro do canal Membro do Discord Membro VIP Sócio daí A gente sempre dando a moral Ô Lanzinho Dá um salve para a rapaziada aí, mano Salve Tá tímido, galera Você viu o Fábio? É meio agente Parece um miado de um gatinho Mas está com nós aí Tamo junto, Lanzinho Obrigado Então, galera Vamos lá Vamos para o modo história Eu só tenho o Franklin aqui Tá bom? Esse método é top Eu vi no canal do meu amigo GamesboneBR Faz um tempão que ele postou Enfim Eu não tinha parado para tentar E aí Fui testar Claro, eu sabia que funcionava Mas eu fui fazer Top demais Funcionando insanamente Então eu achei muito bacana E legal Porque alguns de vocês Não estão fazendo até hoje Porque o satanás Daquela mensagem Da política da Rockstar Não deixa, né? E não vem um alerta Então a gente vai fazer agora Sem nada, tá? Então, ô Lanzinho Vamos fazer um teste Me manda um... Ó, o Lanzinho, galera O amigo Ele está na sessão de convite Ele está no lobby do Serviço Titânico Ponto, PS4 A gente vai fazer assim, tá? O Xbox é diferente Lanzinho, manda um serviço Manda um convite coletivo O Lanzinho vai mandar Um serviço coletivo Eu vou fazer aqui, galera Vou mostrar para vocês Que a conta Tá vindo aquela merda Daquele alerta lá Da política da Rockstar Tá bom? Ó, o Lanzinho já mandou Um convite ali Topzera Vou fazer o código De pegar polícias Tá bom, galera? E vocês podem fazer o código Vou deixar na descrição No primeiro comentário Fixado o código E... É... Vocês podem dar um soco No NPC Um chute Num carro Aí vocês vão pegar Um nível de procurado Tá vendo ali, ó? O nível de procurado Tá? Então a parada é o seguinte A polícia vai vir Tá bom? Ela vai vir No momento que eles virem Me enquadrar Eu vou levantar A mão Ok? E vou fazer o seguinte Ô, miserável Me atropelou E... E eu vou... Levantou a mão Eu vou segurar É... Vou apertar Start Tá bom, galera? Vou vir aqui Né? Ó, a polícia chegou Vamos de encontro Já para agilizar o processo Ô, caramba Vou morrer Vou tirar um nível de polícia É porque eu estava com dois Tá bom, galera? Eu fiz o código aqui Já tirei um nível Vamos lá Quem vai enquadrar? Levantou a mão Options Vou vir aqui em GTA Online Vou vir aqui em Escolher Personagem Fico em cima, tá? Agora eu vou lá em Rede, né? E vou vir aqui em Configuração Vou vir aqui em Configuração de Rede, né? Vou ficar aqui, ó Tá? Aqui em cima de Desligar a Internet, tá bom? Então quando eu apertar duas vezes PS Pá Quando eu apertar duas vezes PS Eu vou para a Internet E duas vezes PS Eu volto para o jogo Tá bom? Então eu vou desligar, ó Desligo e ligo Duas vezes PS Vou, clico aqui para cima e para baixo Deixo em cima de Escolher Personagem Sumiu GTA Online Eu clico duas vezes Olha só, galera Aqui eu estou fazendo do método Eu vou mostrar para vocês Que vem esse aqui, ó Política da Rockstar É zico Então Tá vendo? A conta pega a Política da Rockstar Ela não Não funciona Então agora eu vou mostrar Um novo método, tá? Então Porta Vou aqui Tá bom? Voltar lá para o GTA Online E vamos O GTA Online não Para o modo história Agora eu vou fazer Do método Que a gente vai driblar Essa situação Que vem acontecendo Com muitos de vocês Então Eu quero ver aí Pelo menos uns 700 likes Nesse vídeo aí Tranquilo, tá bom, galera? Vamos voltar aqui E vamos lá Para o modo história Beleza? Beleza, pessoal Vamos voltar aqui É... Agora eu vou fazer Tá bom? Bora Fazendo o esquema Para conseguir driblar ali Tá bom? As políticas da Rockstar Que muita gente Tem essa dificuldade Quer fazer o Frozen Quer comprar as paradas De graça Tudo Aumenta a level E a conta Que a pessoa tem Não pega a mensagem de erro Então Sem mensagem de erro E a política da Rockstar Como eu mostrei Que essa daqui vem Normalmente a mensagem Ué, a polícia passou por mim E foi embora Enfim Agora a gente vai conseguir Tá bom? Ó, o coletivo do meu amigo Já chegou Feito Levantou a mão Start GTA Online Escolher personagem A gente permanece aqui Botão PS Configuração Vai vir em rede Agora duas vezes PS Volta para o jogo Duas vezes botão PS Volta para a internet Tá bom? A gente desliga e liga Duas vezes PS Volta para o jogo Seta para baixo Seta para cima Fica em cima Escolher personagem Suma o GTA Online Clica duas vezes com X Agora Clicou Subiu para as nuvens Desliga e liga E não volta mais para o jogo Tá? Você vem aqui nos amigos Espera voltar ali Voltou a internet Já estabeleceu A gente vem na pare Então tem que esperar um pouquinho Tá bom galera? Para poder aparecer a pare Aqui as paradas Ó Apareceu aqui para mim Perfeito Tá? Vai fazer o seguinte A gente vai vir aqui E entrar Na seção do amigo Pela pare Aqui não pode cair Para o modo história Não pode mexer nuvem Vai dar uma telinha preta E vai vir uma mensagem De alerta De estabelecer A nuvem As paradas assim Né? Aí a gente Conta até três Ó Um, dois, três Cancela e confirma tudo Ó Confirmei Cadê? Cadê a mensagem? Não veio Mas vamos fazer o seguinte A gente Vai e entra Veio A gente segue Bom Ó Sem problema Continua clicando aqui Para entrar Ela vai vir Ela era para vir na sequência Tá bom galera? Normalmente ela vem Mas é Continua Continua que ela vem Ó Continua galera Pode continuar É bom quando acontece isso aqui As vezes que mais deu certo Para mim Quando acontece isso Ela não vem na sequência Ela fica engasgando aqui Ó Perfeito Para mim Eu acho melhor assim Ó Continua 3PS Vai clicando para entrar na seção do amigo Pela pare Aí galera Veio A gente confirma Vai vir a de seção particular A gente confirma Perfeito Agora botão PS Vai vir aqui Notificação No convite que ele mandou Coletivo Clica uma vez E só aguarda Até a mão do controle Galera Agora é a hora Olha aí galera Veio a mensagem de alerta Tira a mão mano Deixa ela sumir mano Deixa ela sumir Perfeito mano Perfeito Galera Eu errei É assim Pra acertar lá Sumiu já Pra Aqui umas 7 vezes Não é que eu errei É que o glitch Entendeu Ele fica engasgando Me jogava o modo história toda hora Me jogou umas 7 vezes Então eu tentei E eu sei que Por mais que eu vou falar aqui pra você Fica caindo no modo história E você fala assim Irmão eu caí no modo história O que que eu faço Filho Tenta de novo Mesmo eu falando no vídeo aqui Tenta de novo Vai vir um abençoado Vai falar Irmão eu caí pro modo história O que que eu faço Tenta de novo Se você perguntar isso nos comentários Tem que responder Mas Cara assiste o vídeo Pelo amor de Deus E quem vê alguém falando aí Do modo história que caiu Vai lá e comenta no comentário dele Fala Filho ele falou no vídeo Tenta de novo Tá bom galera Tem que tentar de novo Nuvem mexeu Cai pro modo história Tenta de novo Tenta de novo Fecha o jogo Calibra a tela Pede paciência pro amigo Pra ajudar O Lanzito até agora Chegou do trabalhinho dele Nem almoçou direito Falei Vem filho comigo Os meninos Tá fazendo outra parada No Xbox lá Fim Tenta de novo Olha lá galera Sumiu Sumiu ali Ali né Ali 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 Não cara Ali Ali ó A mensagem lá Sumiu De entrando no GTA Online Carregando lá Que tava no canto Perfeito Agora eu vou pegar o controle Porque quando a nuvem mexer A gente vai ficar clicando com o X Sem parar Lá mexeu Perfeito Clicando Clicando X X X X X Sem parar Vai clicando Vai clicando X Tem que acertar a mensagem de alerta Tem que confirmar Se der ou ocorrer um erro aqui Vai fazer de novo Tá bom É Quer ganhar dinheiro fácil Tem que sofrer Confirma Ó Confirmei Puta Acertei Lanzinho Gravando pra vocês Molecada Rebenta no botão de like Triblando aquela bosta Daquela política Da Satanation Da Rock Station Perfeito Aqui galera É o seguinte Lanzinho Vou pôr sua voz aí Você tá vivo filho Fala aí com nós Tô vivo Tá vivo Tá todo mundo ouvindo a gravação O Lanzinho vai fazer o seguinte Vai sair do serviço Após ele ver Entrando E apareceu ali Entrou de verde O meu amigo Vai sair do serviço Então agora Eu vou ficar em comunicação Com o Lanzinho aqui Tá bom galera Vai sair Eito Que beleza hein moleque Maravilha Beleza Olha o café Já até esfriou mano Temos um amém Ouvimos um amém Lanzinho Amém Galera Ele saiu Ele já saiu Agora Ele vai criar Um outro serviço Titânico Ele só vai sair Botou o pé no chão Start GT Online Serviço Jogar serviço Criado pela Rockstar E Serviço titânico De novo Tá bom Enquanto isso Eu já vou ficar aqui No No clique Pra iniciar o serviço titânico Tá bom Já se prepara Pra iniciar Oi Tá pronto Então galera Ele já tá no serviço titânico Lá Eu vou clicar aqui Pra jogar Cliquei Botão PS Vou na pare Vou fazer o seguinte Vou seguir ele Pela pare Cliquei pra entrar na pare A gente aguarda Aqui Vem a mensagem de alerta Lanzinho já tá lá No esquema Que ele vai sair Já já Tá bom Vem a mensagem Lanzinho Pode sair Lanzinho vai sair Sai Tô com o pé no chão Pé no chão já Molecada Tá Topzera Eu confirmo Vai vir a mensagem Que não tem mais ninguém No serviço Incapaz A gente confirma E galera Só se o DJ Juntou da sua casa Explodir Ou cair um poste Porque Já era Tá certo Você tá bugado Vai fazer o Frozen Quer dizer Se vir um satanás Lá na sessão E te matar Você lascou Tá ligado Então Toma cuidado Mas Tirando isso É pode ser que sua mulher Você esteja jogando Muito tempo E ela desliga o videogame Da tomada Né Ou você que é criança A mãe vai lá Dá uns tapas Porque você não foi almoçar ainda Já são 4 horas Você já almoçou Criança Vai almoçar Sei que tá jogando em casa Então Deixa o like também Tá bom Então se Uma dessas situações Acontecer com você Aí ferrou Né Chegou nessa parte aqui Alguém desligar seu game Né Lanzinho Vai munho Olha aí pessoal Descer na nuvem Olha só Ouviu um amém Aí galera Menu de interação Olha lá Tudo bugado Prozemônico concluído Amém Amém Então o que eu vou fazer Aqui Duas vezes Aqui Vou vir aqui Em Ativar passivo Já vou ativar Um passivo Aqui Top Esteira É Então aqui galera A participação Do amigo Encerra Tá bom Porque aqui a gente Consegue se virar Sozinho aqui Tá bom galera A gente consegue se virar Sozinho A gente agora vai Numa localidade Do penhote Já queria agradecer Demais ao Lanzinho Muito obrigado Meu parceiro Pela força aí Pela ajuda De poder tá Me ajudando a gravar Esse vídeo Pra quadrilha Da irmandade Aí do canal Tá bom Ele vai ficar Cúpido aqui No discord Mas a participação Dele no glitch Encerra Por aqui Tá bom Aí tem um porém Irmão Eu chego na sessão E não tem peiote Galera Eu fui num peiote Ali Né Num outro vídeo Que eu fui gravar Desse aqui E não tinha O do vaso Lá na rua Sem saída Perto do cassino Aí quando eu venho aqui Olha quem tá aqui Viu Aqui Então Vai Não foi num peiote Vai num outro Vai num outro Até você achar Um peiote Tá bom galera Então Aqui no PS4 É só a gente Seta pra direita Comeu aqui Start GT Online Encontrar Nova sessão Tá bom Pra gente poder A gente poderia fazer Com o amigo No serviço Aí a gente Come o peiote E segue ele E pá Ele sai e tal Mas Dá pra gente encerrar A participação do amigo Aqui sozinho Tá bom A gente só Come o peiote Encontra uma nova sessão E a gente E a gente vai chegar Na sessão Bugado E a gente Entra num serviço Titânico Qualquer outro Serviço do mapa Azuzinho E a gente Já desbuga Já vai tá Com a grana Congelada Beleza Então vamos dar Um corte no vídeo Chegando lá Chegando aqui Perfeito Tá A gente vai fazer O seguinte A gente vai tá Bugado Aperte Start Tem aqui Mapa Mapa Inicia qualquer Missãozinha Dessas aqui Azuis do mapa Tá Pode iniciar Na tranquilidade Chega Suou Bicho O glitch Aclamado Tá Então a gente Vai fazer o seguinte Chegou no lobby Fica pra sair Tem certeza Pronto galera Já vou Posso subir nível A vontade Comprar Tudo de graça Tá bom Eu não vou pegar Esse deluxo aqui Porque eu estou Deixa eu ver se eu tô passivo Olha não tô passivo Vou ativar o passivo Pra você não morrer Vou na localização Da carta Então agora eu vou fazer O que pra vocês aí Vocês vão ter que achar Um peioto de ave Oh perdão Peioto né Já achou Peioto vocês viram ali Então eu vou deixar A localização dos peiotos Vou deixar a localização Das cartas E das figuras Pra vocês verem aí Peioto eu já usei Vocês tem que saber Onde tem o peioto Pra vocês A carta Eu vou usar Tá bom E É Eu vou deixar Um vídeo Também das cartas E das figuras E dos peiotes Pra vocês aí Bem aqui galera Ó Bem aqui no cassino Aqui ó Tem Um negócio de carta Tá bom Aqui a gente ganha 108 mil Em 30 segundos Tá bem aqui Nessa Essa parada Aqui Tá bom Ela ali Beleza Então aqui O que a gente faz Gruda aqui Olha o level Lá vai 300 e pouco Subindo Ó que top Aperta mapa Ou vai no serviço titânico Ou entra em qualquer missão Dessas aqui Tá bom galera Eu vou entrar nessa daqui Acabou de escutar o barulho ali Que pegou O level parou de subir A gente entra no serviço Pra quê? Pra restaurar a figura Ou a carta Que você estiver fazendo E aí é pra pegar de novo Tá bom É isso que você vai fazer Aí você vai atingir o level Que você quer Tá bom galera Vai arrebentar no level aí Vai ganhando o level Vai ganhando o level Ó Restaurei aqui de novo Encosto ali na carta Ó Dá o level Arrebenta no botão de like Método Top 100 O alerta E burlando As mensagens Ali Da política Da Rockstar Tá bom Então de novo Aí eu vou fazendo isso galera Infinito Tá então vou fazer um pouquinho aqui E já volto com vocês Na sequência eu vou salvar esse RP E na sequência que eu acabar De pegar o meu RP Eu já vou começar a comprar As paradas grátis Eu vou ensinar vocês os esquemas Tá bom Então aqui ó Vou pegando o level E já volto com vocês Fechou Beleza pessoal Ó Voltei aqui Tá bom É 352 Subi 50 níveis Aqui Rapidinho Tava em 300 352 Então perfeito Tá bom galera Aqui então Vamos supor que você atingiu o level Que você quer Mano Já peguei o level E agora Vai comprar Vamos vir aqui GT Mine Kit Vai vir aqui nessa propriedade Aqui Clica aqui Clica aqui Depois escritório executivo Depois dinastia aqui Tá E agora vem nessa casinha aqui em cima Clica nela Perfeito Warstock Eu sempre aconselho É de luxo né O de luxo É o pai e a mãe de todos É onde nós fatura É onde nós fatura grana Aqui comprar Já A gente escolhe A garagem Vou aqui na executiva 1 Tá bom galera E é isso Olha lá o grana Não mexe Tô com 10 milhões ali Olha lá E nada Já era pra estar com 800 mil Quase 5 milhões Cada veículo desse Tá aí galera Agora eu vou fazer o que Vou comprar essa executiva toda Pra dar um exemplo pra vocês Já já Tô de volta aí Tá bom Deixa eu comprar aqui Vou dar uma cortada no vídeo Tá Aquela acelerada melhor Cortar Vamos ver Já volto Beleza pessoal Já comprei tudo aqui Vou voltar Olha o barulhinho Show de bola Então galera A parada é o seguinte Espera chegar aí o resto Dos barulhinhos Acho que tem mais coisa Tá Tá bom Pode aqui Tudo Tá Aqui galera Após você fazer tudo Que você comprou A gente vai precisar Cometer um suicídio Tá bom É necessário Que a gente comete um suicídio Já que A gente comece agora O processo de salvar o RP E salvar Né Os carros Que a gente comprou Tá bom Então espere chegar Os barulhinhos aí Da Da compra Deu certo Beleza A cadeira tá ruim Tô vendo a travessada Que a cadeira Tá Vamos lá Barulho da grana Menu de iteração E Desativar o passivo E vou cometer suicídio Tá bom Agora Pode cometer suicídio Depois que você pegou Todo o seu level Depois que você pegou Comprou tudo Que você quis Perfeito Agora a gente vai fazer o que Vamos fazer o processo De salvar Primeiro de tudo Sempre salve O level Primeiro Tá bom Nunca Salve os carros Primeiro Sempre o level Tá Então Clube Se você não tiver O motoclube Você Pega aí Vamos supor O veículo Pra você fugir Agora a gente vai pegar Os níveis de procurado Da polícia Ok Pegar aqui Os níveis de procurado Da polícia Tá bom Vamos matar o bovo Arruma um jeito De caçar aí Nível de polícia Tá bom Faz um Rebuliço aí Na cidade aí Deita todo mundo Explode tudo Ó Tá chegando a notificação Ainda Não tem problema Tá galera Se É Chegar Chegar a notificação Depois O que vai acontecer Os carros Só vão ficar invisíveis Lá Tá Mas assim É só Mudar eles de lugar Que eles vão aparecer Tudo lá de boa Tá Peguei Dois níveis Três níveis Tá bom Agora vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Pegou o nível Vamos Vai moto aqui embaixo Ai Vamos fugir Tá bom galera Vamos fugir agora Beleza Galera Galera Por que que eu falei Que a gente precisa fugir Que a gente precisa É Ganhar um RP Honesto A gente ganha um monte de RP Com Glitch A gente ganha um RP Honesto Vamos Vamos marcar ali O meu RP Ó 78 75 É o final Do meu RP Ali Da primeira barra De RP Então quando sumir O nível de polícia Normalmente Eu vou ganhar um RP E esse RP Honesto Vai cobrir o RP De Glitch Tá bom Então ali Ele vai salvar Olha lá Eu ganhei Pronto Apareceu a barrinha Que ganha um RP Tá perfeito Faz isso Umas duas vezes Pra garantir Tá bom Eu vou fazer mais uma vez E já vou lá Salvar os carros Tá bom galera Eu vou fazer uma vez Mas não vou mostrar gravando Tá Mas eu vou fazer umas duas vezes Ganhar uns dois RP Honesto aí Pra garantir o RP Que eu fiz com Glitch Tá certo Pessoal A gente chegando aqui Na Na garagem Simplesmente Pra gente gravar Tá A gente vai trocando Os carros que a gente comprou De lugar Troca tudo Um pelo outro 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 Vai fazendo isso Em todos os Carros que vocês comprou Em todas as garagens Tá bom galera Eu comprei aqui Nas três executivas Tá Então eu vou fazer isso Eu vou trocar um pelo outro E após eu trocar um pelo outro Eu vou finalizar Trocando o traje Pra gente salvar tudo Cada garagem que vocês fizer Vocês Vai entrar Vai trocar de lugar E vai fazer um pelo outro Tá Ah irmão Eu entrei na garagem E a bolinha azul Não tá aparecendo O que você vai fazer Tem uma dica do Cristiano Parceiraço da gente Deu pra gente Galera Simplesmente Chegou na garagem Não tá aparecendo A bolinha azul Aqui ó Vai fazer o seguinte Seta pra baixo Tá Vai segurar Seta pra baixo Vai colocar na personagem Do modo história Vai vir essa mensagem De alerta E vocês cancelam A bolinha imediatamente Ela vai aparecer Tá bom galera É muito insano Tá Então eu vou terminar aqui E já volto com vocês Beleza Galera Terminei aqui A terceira garagem Tá Vou vir aqui E é Acessório Vou colocar qualquer acessório Aqui só pra fazer o save Ali ó Circulou Laranja Perfeito A gente vai pro criador Tá bom agora Beleza Pessoal Como a gente tá gliteado Memo A gente Nunca vai pro criador Tamo bugado Ou vai pro modo história Ou vai Pra uma outra sessão Tá Eu caí aqui no modo história Apareceu no modo história Simplesmente GTA Online Vai vir sessão Apenas de convite Level 350 Tá lá Conseguimos salvar Com o êxito Tá Vamos ligar aqui no mecânico Vamos ver se as garagens executivas Que eu comprei no Frozen Tá aqui Ou não salvou Vamos ver se o que eu ensinei É bom mesmo Ou é KO Então a gente vem aqui Olha lá Garagem executiva 1 De luxo A 2 De luxo E a 3 De luxo Tá bom Galera Arrebenta no botão de like Espero que vocês tenham gostado Mas de verdade Deixa o like E dá aquela compartilhada Fechou Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui Grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo